Acabei de receber o pagamento, cheguei em casa agora, olha. Foi mesmo? Foi, recebi o salário, sabe? Aí, minha filha, como eu sou um caba... Um caba que pensa muito nos planos, sabe? Eu sou um caba que faz muito plano. Entendeu? Eu planejo tudo direitinho, sabe? Aí eu fiz um plano, sabe? Com o dinheiro da semana, né? Porque aqui é o salário da semana que eu recebi. Aí eu sempre faço uns planos, sabe? Muito doido aí, mas uns planos muito bons. Ih, é? É. Rapaz, tu tá cheio de planos, rapaz, me conta. Me conta aí esses planos. Ah, aqui tem o dinheiro da semana, sabe? Tem 650 aqui da semana que eu trabalhei, é. Só que como eu sou um caba que gosta de fazer plano, eu já planejei tudo. Ah, meu amor. Pô, me conta. Eu sou um caba inteligente, olha. 200 real. Sabe pra que eu vou usar 200 real? Pra quê? Pro seu cabelo. E é mesmo? Eu tô te dizendo, rapaz. Tem mais aqui, ó. 100 real. Sabe pra quê? Pra quê? Pra as unhas. Eita, eu tô precisando mesmo. Aliás, toma mais 50 pra botar um em gel. Isso mesmo. Ó a situação das minhas unhas. Pô, vai dar bom mesmo. Tô precisando muito. E outra, olha. A sobrancelha. Ah, outra cor que eu tô precisando. Nunca mais ferrar a sobrancelha. Ó como a minha tá. Pois é. Aí você pode pegar isso aqui, ó. Os cílios. Ah, meu amor. Os cílios postíssimos, né? Botar os cílios. Vou ficar linda, maravilhosa. E aquela marquinha de bronze que você tanto ama. Eu planejei isso também, meu amor. Os tanaman. Rapaz, tu planejasse esses planos quando? Poxa, enquanto eu tava vindo lá do trabalho pra cá, eu tava pensando nos planos com dinheiro. Entendeu? Eu planejei tudo, deu tudo certo. Rapaz, tu tem os melhores planos, tá? Dessa vez eu me surpreendi com tu, viu? Eu tô te dizendo. Eu vou deixar tu fazer os planos todo mês agora. É, faça isso mesmo. Todo mês agora. Você que vai fazer os planos aqui de casa. Porque o negócio foi bom. É, minha filha. Olha isso daqui. Oh, coisa boa. Eu vou demorar um pouco, tá? Porque hoje é meu dia de beleza. E pra dizer que eu não penso em mim, porque eu sou um cabra que planeja mesmo. Eu ainda deixei aqui, olha, do real. Pra comprar 50 centavos de mortandela e 1,50 de pão. Hoje eu me acabo no pão.